O puço bilha parece que tá cansado Perguntei se a nossa menina falou um tanto faz Aqui eu achava ela é seguida do tamanho de papelão E de aqui eu tô lá no rumo, se mata o pé de feijão Bebê eu só quero que tu dá, se nunca pare Enquanto não pensa, é só chique, chique No meu folhinho, hoje eu não quero Moro do meu carro com chão, sofando como cadu Bebê eu só quero que tu dá, se nunca pare Enquanto não pensa, é só chique, chique No meu folhinho, hoje eu não quero Moro do meu carro com chão, sofando como cadu Bebê não love, no drama Evita amor que pra mim fica grande Jogando nota no modip só de money, sei que isso nunca muda quem sou Falou meu nome e onde foi Então não pensa, é só chique, chique Tome de longe de Mercedes Cortando na pista porque eu sei que Garota sabe que somente eu mato sua sede Quando eu tô com o meu filho a gente faz acontecer Se você subir na minha cama eu faço sua perna tremer Me desir no fundo do poço, tenho saudade de você Essa luz que me guia, não me deixa perder Eu vivo nessa onda, onda, onda E ela conta a grana, conta a grana Esse tempo soma, 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 soma Os dias que cê falta na semana Então não pensa, é só chique, chique No meu folhinho, hoje eu não quero Moro do meu carro com chão, sofando como cadu Se a ativessa planta, botas por lá do meu bolso Ouvindo a noite é fácil escurecer, com mais dinheiro e ilusão Então tá que viver de quem? Atiradores em posição Eu só espero que tu faça, cheio de médio Se ela chapa, fala um mandarim Quero ver você fazer o que eu fiz Eu e Jack disse marraqueando como eu Bebe, eu só quero que tu dá, se nunca pare Então não pensa, é só chique, chique No meu folhinho, hoje eu não quero Moro do meu carro com chão, sofando como cadu Bebe, eu só quero que tu dá, se nunca pare Então não pensa, é só chique, chique No meu folhinho, hoje eu não quero Moro do meu carro com chão, sofando como cadu Moro do meu carro E aí Reino E aí E aí E aí